Música Crianças que não conseguirem vagas em creches públicas vão concorrer a bolsas de estudo de 450 reais. GDF tenta negociar, mas professores anunciam greve a partir do dia 15 de março. Calendário para saque de contas inativas do FGTS deve ser divulgado nesta terça-feira. Veja também como foi o primeiro dia útil de liberação das faixas exclusivas de ônibus. Notícias da segunda-feira no DF e em torno, agora no Bande Cidade 2ª edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. O governo federal deve divulgar amanhã o calendário para saque das contas inativas do FGTS. São mais de 40 bilhões de reais, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal. A previsão é que o pagamento seja feito de acordo com a data de aniversário do trabalhador. O calendário para os saques de contas inativas do FGTS deve ser divulgado nesta terça-feira. O dinheiro deve começar a ser liberado a partir de março e o cronograma vai até julho. A liberação será feita de acordo com a data de aniversário dos trabalhadores. A estimativa é que 30 milhões de pessoas tenham o direito de retirar os recursos do fundo. O governo espera que 70% dos trabalhadores saquem o FGTS, o que deve dar um gás na economia com a injeção de 30 bilhões de reais. A Caixa Econômica ainda não informou como será feito o repasse para quem não é correntista. Para os demais, a expectativa é que o dinheiro caia automaticamente na conta, seguindo a ordem definida pelo calendário. Só lembrando que tem direito ao saque do FGTS trabalhadores que foram demitidos por justa causa ou pediram demissão até 31 de dezembro de 2015. As faixas exclusivas de ônibus estão liberadas fora do horário de pico para carros de passeio. A mudança vale para EPTG, EPNB, W3 e Setor Policial Sul. Os corredores do BRT não entram na nova regra. Mas atenção para não se confundir. De 6h30 até 9h da manhã e entre 5h30 da tarde e 7h30 da noite, a faixa continua sendo exclusiva para ônibus, táxis e vans escolares. Mesmo liberada desde as 9h da manhã, eram poucos os carros que se arriscavam a andar na faixa exclusiva de ônibus. O uso foi liberado por uma lei, aprovada pela Câmara Legislativa, que autoriza o tráfego de todos os carros fora dos horários de pico. O texto entrou em vigor no último sábado e agradou a população. Vai ser bom para todo mundo. No horário de pico melhora porque fica muito congestionado. Agora fora do horário de pico é uma boa porque quase não está aproveitando. Mas quem não gostou muito foi o GDF, que vai recorrer à justiça para impedir a mudança. Quando há duas posições conflitantes entre poderes no sistema republicano, recorre-se a um terceiro poder que é o judiciário. O diretor do DR diz ainda temer um aumento no número de acidentes por conta da falta de sinalização adequada e do desencontro de informações. Na medida em que haja mais de um tipo de veículo transitando naquelas vias exclusivas, nós precisamos ter uma fiscalização e uma sinalização adequada para evitar a ocorrência de acidentes. A exclusividade das faixas será mantida para ônibus e táxis apenas nos horários de pico, que são entre 6h30 e 9h da manhã. E no fim da tarde, de 5h30 até 7h30 da noite. As mudanças não vão valer para os corredores do BRT. Apesar de se posicionar em contramedida, DR e DETRAN garantem que vão respeitar a legislação e não vão aplicar multas em quem trafegar nas faixas exclusivas. Isso que estamos aqui efetivamente observando vale para a EPTG, para a EPNB, para as W3 Sul e Norte e também para o setor policial. Lembrando que os carros que circularem nas faixas no horário de pico continuam sendo multados. O ano letivo na rede pública começou com problemas. Mais cedo, professores fizeram uma assembleia por reajuste salarial em frente ao Palácio do Buriti. E anunciaram que a partir do dia 15 de março, a categoria deve entrar em greve. A repórter Camila Lopes tem mais informações ao vivo para a gente. Camila, boa noite para você. Como é que está a negociação do GDF com o sindicato? Boa noite, Carol. Ainda não tem qualquer negociação entre GDF e professores. O que se tem é uma reunião marcada para a próxima quinta-feira e quem sabe lá pode sair algum acordo. Na assembleia de hoje, que tinha mais de 500 professores, ficou decidida essa greve. A partir do dia 15 de março vai ser por tempo indeterminado. Os professores pedem o reajuste salarial de 18% mais o pagamento da licença-prêmio dos aposentados e isonomia salarial com os professores que têm também o nível superior. E o sindicato informou ainda, Carol, que os professores são contrários à reforma da Previdência. Volto com você, Carol. Obrigada, Camila. Cláudio Humberto. Olha, a pelegada insaciável tenta conduzir os professores da rede pública a uma nova greve. Nas escolas, a informação hoje cedo aos pais e mães dos alunos é que a paralisação seria uma jogada marota para coincidir a greve com as férias e prolongar a folga até depois do carnaval, ou seja, até o fim de fevereiro. Olha, tudo bem que a pelegada pretenda essa manobra oportunista. Nisso, eles não surpreendem. Mas, professor, não faz isso. Não deixa na mão a maioria pobre dos 700 mil alunos das escolas públicas. Eles, inclusive, já marcaram a greve para 15 de março agora. Agora, eles fingem não perceber, os pelegos, que o país vive uma grande crise. Estamos em uma recessão profunda, provocada pelos desacertos, aliás, dos governos que eles apoiavam. E que, em vez de greve, deveriam celebrar o fato de que o atual governo ainda consegue pagar em dia os salários, que, aliás, são os maiores da rede pública de ensino de todo o Brasil. Os ônibus voltaram a circular normalmente nesta segunda-feira em todo o DF. Desde o dia 13 de dezembro, o transporte estava rodando com o número de linhas reduzidas por causa das férias escolares e de órgãos públicos. O esquema de férias acontece regularmente todo o meio e fim do ano. Segundo o DF Trans, a demanda de passageiros diminui nesses períodos. 20% da frota teve o horário reduzido. Com o retorno das aulas, as 860 linhas de ônibus voltaram a rodar normalmente nesta segunda-feira. Mais informações no site www.sistemas.dftrans.df.gov.br Hoje, o Batalhão de Operações Especiais fez uma simulação de ameaça de morte em um hotel no centro de Brasília. Cerca de 20 policiais participaram do treino. Veja. O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar foi chamado nesta segunda-feira para tentar solucionar uma situação tensa no setor hoteleiro sul. Um homem tentava matar a mulher depois que descobriu uma suposta traição. A Renata está chorando, ela está nervosa. Ela é uma safada. Deixa ela sair aqui para a gente acalmar ela, Carlos. Ela está me traindo. Carlos. A gente tem filho. Violento, o homem gritava e fazia ameaças a todo momento. Armado, dizia que ia matar a companheira e depois tirar a própria vida. Os negociadores do BOP tentavam acalmar o rapaz, lembrando a ele do filho pequeno do casal que poderia ficar órfão. Pense nesse momento só em uma coisa, na sua família, no Michael. O que o Michael mais quer é ver o pai dele voltando para casa. Eu sei que você é um bom pai. Depois de uma intensa negociação, o homem finalmente liberou a mulher. Vai. Deixa ela sair. Isso. E minutos depois, decidiu se entregar. Venha calma. No chão, no chão, no chão. É, toda essa operação pareceu bem real, não? Mas foi apenas uma simulação. Há cinco anos, o BOP promove treinamentos como esse em prédios com grande movimentação. O objetivo é capacitar os policiais militares a solucionar ocorrências envolvendo reféns por meio de técnicas de negociação. O capitão Gondim, que coordenou toda essa operação, diz que a PM está preparada para atender as ocorrências de grande complexidade. Nós temos três alternativas táticas, né? A negociação é a primeira delas. Nós temos ainda o time de intervenção tática e os atiradores de precisão policial, né? Então, mas a gente, nas nossas ocorrências, nós primamos muito pela vida e a negociação tem sido muito eficiente, né? Nesse tipo de ocorrência. Então, a gente está tendo pouca utilização desse time tático dos atiradores de precisão. A Abraça está formando novos voluntários para ajudar crianças no tratamento contra o câncer. Sábado foi dia de treinamento, veja só. Essas pessoas reservaram o sábado para estudar, mas aqui as aulas são diferentes. O grupo aprende a ser voluntário para ajudar crianças e adolescentes portadores de câncer. Esse estudante diz que quem ganha com o serviço é ele. Doando suas competências, seu conhecimento, seu amor ali também está recebendo. Então, é em via dupla esse processo. Eu acho que para as duas partes é muito acrescente, agrega muito valor. Rosane sempre ajuda a instituição com doações, mas agora ela se empenhou em fazer parte do time de voluntários. Se existe alguma outra coisa com a minha formação que eu possa, de repente, auxiliar, como ela mencionou aqui hoje, que a gente tem possibilidade de criar projetos para ensinar os familiares, para ter uma integração social pós-tratamento. Então, acho que eu tenho muito para contribuir. A Casa de Apoio e o Hospital da Criança contam com cerca de 300 voluntários para atender 8 mil crianças e os familiares. E para ser um voluntário não tem segredo. Basta um pouquinho de dedicação e muito amor. As atividades de um voluntário, elas vão baseadas muito no seu interesse, da sua disponibilidade e do seu fazer. Então, nós temos voluntários que cuidam de crianças, nós temos voluntários que ensinam a cantar, que ensinam artesanato, nós temos voluntários que são atendentes na lojinha ou que ajudam na lavanderia. Vem de cada um. O requisito é a boa vontade, é se dispor, é fazer, é sair do lugar. Os dias e horários são variados. Cada um que puder doar 3 horas da sua semana, que puder doar 5 horas da sua semana, é você quem monta, quem faz e quem atua. O próximo curso acontece em julho. Também quer fazer parte dessa corrente do bem? Então, confira as informações no site. www.abrace.com.br As chuvas dos últimos dias ainda não foram suficientes para aumentar os níveis dos reservatórios de água que abastecem o DF. O racionamento aqui na capital continua. Hoje, a restrição atinge o Guará, Taguatinga Sul e Riacho Fundo 1. Mais cedo, o governador Hollenberg entregou ao ministro da Integração um plano de captação emergencial de água no Lago Paranuá. A repórter Camila Lopes volta ao vivo com outros detalhes. Camila. Carol, técnicos do Ministério da Integração e do GDF vão se reunir nos próximos 20 dias para analisar esse projeto. E só então deve ser liberado esses 55 milhões de reais. Carol, como essa é uma obra emergencial de captação das águas do Lago Paranuá, o governo do DF tem um prazo de 180 dias para poder concluir essa obra. Seriam seis meses, teriam que estar prontas em agosto. E vai ser de responsabilidade da Caesb. Vamos ouvir o que o governador falou sobre essas obras. Tão logo a liberação desse recurso seja feito, o empenho seja feito, nós vamos comprar os equipamentos, nós vamos fazer as obras necessárias para a instalação desses equipamentos, para que no menor prazo possível, dentro de no máximo 180 dias, a população de Brasília possa receber essa água do Lago Paranuá, em complemento à barragem do Descoberto e do Santa Maria. Carol, é um cronograma um pouco complicado quando a gente fala da destinação da água. Essa água captada aqui no Lago Paranuá, ela vai ser destinada para locais que hoje são abastecidos pelo Santa Maria. E os locais que são abastecidos pelo Descoberto serão abastecidos pelo Santa Maria. Vai ter essa inversão. Mas o governador falou que ainda não se sabe se essa captação é o suficiente para acabar com o racionamento. Carol, volto com você no estúdio. Boa noite. Tá bom, Camila. Vamos aguardar, então. Obrigada. Boa noite. Voltamos a falar de educação. O GDF vai conceder bolsas de estudos para 2.500 crianças que ficaram sem vagas nas creches públicas. As informações com João Cláudio Silveira, direto do estúdio da Band News FM. João, boa noite para você. Como é que vai funcionar essa concessão desse auxílio, hein? Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Reforçando exatamente, crianças de 4 e 5 anos que não conseguiram as vagas nas escolas da rede pública poderão concorrer a 2.500 bolsas de estudo oferecidas pelo GDF. A concessão desse auxílio está prevista em lei e vai envolver escolas credenciadas pelo governo que tenham turmas de educação infantil e comprovem a disponibilidade das vagas. O benefício será destinado aos pais e responsáveis que ligaram no telematrícula em 2016 e também esse ano 2017. O auxílio do programa Bolsa Educação Infantil, no valor de R$ 456,00 por aluno matriculado, será depositado mensalmente. A lista das creches será divulgada no dia 6 de março. De volta com você, Carol. Boa noite e até amanhã. Obrigada, João. Até amanhã. Brasília recebe a exposição do renomado pintor pernambucano Cícero Dias. 125 obras do artista estão no Centro Cultural Banco do Brasil. A mostra traz um panorama de todas as produções do pintor que foi elogiado até por Pablo Picasso. Em cada quadro, um pouco da vida do artista pernambucano Cícero Dias. Ele conseguia retratar os dias de trabalho nos antigos engenhos, a visão do Rio de Janeiro, sem contar o trabalho abstrato feito sob a influência europeia. Não é à toa que a exposição se trata de um percurso poético. O Cícero Dias foi esse artista muito poroso, que nunca se permitiu ficar preso a nenhuma escola, a nenhum estilo. Então, aqui dentro da exposição, a gente conhece o percurso poético dele desde a infância, as memórias de engenho, as histórias que ele ouvia dentro da Casa Grande. A gente passa pela trajetória dele dentro da Europa, as referências, os contatos com os artistas. O Cícero conseguiu se incluir dentro de um circuito internacional de artes até chegar nas obras finais, que ele volta a pintar o regionalismo. E a viagem no tempo contextualiza e traz um panorama da história do artista, um dos mais importantes do século XX. Cícero Dias foi reconhecido e admirado até por Pablo Picasso. O Picasso se encanta com ele, eles se tornam grandes amigos, ele é o primeiro artista brasileiro a trabalhar com abstração. Ele mantém cores nossas, cores do Brasil. É muito doce, ele é um artista que a vida dele influenciava muito a obra dele. E quem visitou a mostra conseguiu identificar momentos vividos por Cícero Dias e ainda a influência de amigos célebres. A gente vê conteúdos mais relacionados à juventude, de um rapaz novo, enfim. E também do meio que ele vivia, né? De mais voltado para a zona rural, a influência de o senhor de engenho, que eu acho que fazia parte da realidade dele, né? Da vida dele naquela época. Até o dia 3 de abril, a poesia dos trabalhos de Cícero Dias estará exposta no CCBB e como a exposição é itinerante, depois segue para São Paulo e Rio de Janeiro. Olha, aqui em Brasília a exposição é de quarta-feira a domingo, entre nove da manhã e nove da noite. A entrada é de graça. Veja a seguir, Maratona das Pontes reúne cerca de dois mil competidores. Os detalhes daqui a pouco, até já.